Salve, salve, amigos ligados aí no Brava Connection, muito bom dia, diretamente aqui das areias da praia Brava, litoral norte catarinense, mas antes de tudo, chegam na praia, pague o seu ingresso, vamos ajudar a manter as nossas praias limpas, então retire pelo menos 5 micro lixos e vamos ajudar a manter esse lindo paraíso para as próximas gerações. Chegou na praia também, observe sempre a sinalização imposta pelos nossos queridos guarda-vidas, prevenir é salvar vidas, não vamos entrar aí na bandeira vermelha, que é local não adequado para o banho, no caso de emergência, entre em contato com o 193 ou procure o posto de atendimento aberto mais próximo de você. E mais uma conexão com oferecimento especial do Raik Brava, hoje no Coronadem, tá rolando agora o campeonato ali no fundo, futebol e pra galera, depois a 1 hora da tarde teremos a live com o nosso querido Ceará, isso mesmo, a partir das 16 horas, DJ Ligas, chega por aqui pra começar toda a festa e depois a banda Rei do Nada com Flora Cruz pra finalizar o dia. Ingrasso antecipados lá na bilheteria do Raik, adquira com antecedência porque está acabando galera, então fica a dica pra todos, se beber, não dirija a qualquer momento, eu retorno aqui trazendo informações do Mundo das Ondas e tudo aquilo que vem acontecendo aqui na nossa querida Praia Brava e região. Preserve as nossas praias e até mais tarde galera, vamos que vamos!